Olá, boa tarde. O Ministério da Justiça lança hoje a campanha de enfrentamento à xenofobia e à intolerância no Brasil. Uma entrevista coletiva será concedida para detalhar a campanha. E nós vamos saber mais sobre esse assunto com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Ministério da Justiça. Olá, Paulo, boa tarde a você. Boa tarde, Isabela, e a todos que nos assistem na TV NBR. A campanha nacional de enfrentamento à xenofobia e à intolerância no Brasil é resultado de uma parceria entre o Ministério da Justiça, por meio do Comitê Nacional de Refugiados, e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Soma-se a um conjunto de ações que vêm sendo tomadas pelo governo no ano. Neste segundo semestre, o Comitê Nacional de Refugiados anunciou a criação de escritórios regionais do CONARE em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Esses escritórios regionais já estão em funcionamento e também a ampliação do número de funcionários para analisar os pedidos de refúgio. O Comitê Nacional de Refugiados também decidiu, por unanimidade em setembro, prorrogar por mais dois anos, até 2017, o visto especial de permanência para pessoas que fogem da guerra na Síria e podem se deslocar ao Brasil e esperar aqui no país uma resposta em relação ao pedido de refúgio. Segundo as Nações Unidas, no ano passado foram registrados 19 milhões e meio de refugiados no mundo. E neste ano, a Agência de Fronteiras da União Europeia já registrou mais de 600 mil refugiados vindos do Oriente Médio em direção à Europa, principalmente por conta da guerra na Síria. Aqui no Brasil, os últimos dados disponíveis do CONARE demonstram que o país tem 8.530 refugiados, sendo 2.097 sírios. O CONARE também está analisando 12.668 solicitações, pedidos de refúgio para pessoas que querem permanecer no país. Voltamos com você no estúdio, Isabela. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pelas informações ao vivo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da entrevista coletiva sobre a campanha de enfrentamento à xenofobia e à intolerância no Brasil. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música